Oi gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual é o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo No meu último vídeo que eu postei, eu disse que eu tava perguntando, fiz perguntas a vocês sobre quais pessoas que vocês queriam assistir no Instagram Tem gente que eu sei que não consegue né, não tem tempo de assistir e queria ver no YouTube Porém, ninguém respondeu Aí assim, vocês querem que eu faça que esse canal fique sobre a minha vida pessoal, meus dias a dias Ou sobre alguém que vocês queiram ver do Instagram que eu coloque aqui Respondo aí, tá bom? Eu amei seus amostrados, estão tão encheridos vocês Meus novos seguidores, menino Tão botando pra apocar, viu? Eu sei que ainda são poucos, mas são de muitos, né? Em breve vai ser esses poucos, serão muitos, se Deus quiser Então, fala aí opiniões, por favor, me ajudem Preciso de ajuda de vocês Então, digam aí qual vocês querem ver aqui no Instagram Se vocês deram umas olhadinhas nos outros vídeos, vocês vão ver que é sobre o pessoal do Instagram Que tem gente que quer assistir e não consegue Aí Preferem assistir no YouTube, que não tem tempo de acompanhar Alguém que você é fã Então, vocês falem aí que eu coloco aqui Tá bom? Eu faço de uma pessoa só De alguém que vocês são fãs Estão me ajudando aí Eu vou me ajudar muito, 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 gente Passei esse, acho que uns dois meses aí, sumidinha Eu tava pensando de ir a fundo mesmo com o canal, né? De seguir, só que Aconteceu algumas coisas Minha avó é doente Faz dois anos E alguns meses Aí ela precisou Mês passado sem ter nada Mas graças a Deus tá dando tudo certo Aí, como eu fico com ela, né? Aí eu acompanho as coisas Acaba que fica um pouco exaustivo Ou ontem tomei minha vacininha Tá com o vídeo 50% imunizada Então, é isso aí, gente Esquecendo esse assunto Falem quem vocês querem ver aqui Pra eu ir postando Né? Pra eu poder crescer esse canal Se eu tenho um meio De ganhar alguma coisa Tô sendo super sincera Me ajudem, por favor Um cheiro E outra Não se esqueçam Seus amostrados Inscrevam no meu canal Se inscrevam, gente Se inscrevam Vocês vão gostar de mim Aí vocês ficam Aí vocês dizem aí Eu continuo esse canal Mostrando meu dia a dia Como faço meu almoço Minha comida Um iniciante na cozinha Olha que legal Ou fazendo vídeo Postando outras pessoas Respondo aí Por favor, gente Beijo E curtam E se inscrevam no canal Cheiro E se inscrevam no canal E se inscrevam no canal